Pessoal, boa noite, sou o Linha Gasal, a maioria me conhece aí, eu comecei a olhar os números do iFood, eu comecei a ter um mês e meio só do Foodtruck, então eu trabalho poucos dias, mas eu queria entender melhor, os valores começaram a não cair nas datas, começou a vir demais venda online, eles forçam muito, tem uns descontos que eles dão também, eu cheguei até assim de 10 vendas, 8 eram online, começou a incomodar, por que que acontece? Eu não recebo do cliente, faço a entrega, tenho que pagar o meu motoboy, as taxas nunca batem também corretamente, tem lugares que eles não têm, não tá correto o GPS, eles atribuem valores que não são o correto, o boy cobra mais, então eu pago 7, 8, 10 reais de motoboy e tenho que pagar para receber depois de um mês, vamos ver quanto que eu tô recebendo, que eu tenho recebido, tá? Olha, eu queria conhecer os números verdadeiros, vamos lá, nesse campo aqui ó, aqui na esquerda, aqui na esquerda é a data do recebimento do banco, tá? Então teoricamente são 30 dias para receber, aqui é a compra do dia 28 de abril, recebi 28 de maio, correto, aqui ó, total de venda no dia 44 reais, recebi 37, aí joguei as fórmulas aqui, então aqui eu tenho 12%, então os 44 caem para 38,72, depois tem mais a taxa de venda online que é 3,5, então eu recebi 37,18 e tá correto o valor, então não houve diferença, aqui no dia 3 de junho eu tive duas vendas, somaram 4 vendas, somaram 156, tá? 156 menos 12% dá 137, menos 3,5% dá 131, para 127, tá faltando 3,99, o que eu observei aqui um cupom de 10 reais de desconto, tá? Ficando a dúvida se eu tô pagando esse desconto, ou se é juros referente ao cartão que o cliente usou para pagar o iFuji, então além de ele descontar os meus 12% de descontar a taxa dele por ele estar recebendo, ele também tá descontando a taxa do cartão, mas se ele demorou 30 dias para me pagar, ele não teve custo por essa espera, mas tudo bem, vamos lá. Depois aqui, dia 3 de junho, referente a 3 de maio, a venda foi 44, então menos 12,38, menos 3,5%, deu 37,18, recebi 37,18, tá correto. Essa aqui foi uma venda mais gritante, a venda foi de 31 reais no dia 11 de maio, no dia 10 de junho, 30 dias depois, mês de maio vai até dia 31, tá? Então eu recebi 21,64, quase 10 reais descontados, tá? Não, não, perdão, é, do inicial quase 10, mas eu tenho a comissão deles, mas mesmo assim eu deveria receber 26, recebi 21, então a diferença de 4,56. Depois o último aqui, dia 11 de janeiro, ah, 59, perdão, a venda de 80,50, tinha um cupom de 10 reais também, coincidentemente ela caiu para 70,68, só que eu não recebi 68, recebi 59, faltando 8,26. Então, nessas 4, 5 vendas, estão me faltando 16 reais, tá? Aqui a diferença que eu tenho, então, o que eu vendi foi 355, esse é o preço que eu cobrei do cliente, aqui é o que o iFood me pagou. Então, quando a gente fala muito de taxa de 12%, ela não foi 12% não, tá? Então a diferença de um para o outro foi de quase 72 reais, isso deu uma porcentagem de 20,23. Quem tiver dúvida, é só pegar o 355, que é o total que eu vendi, né, subtrai 20,23%, vai encontrar esse valor, tá? Então é muito bom vocês ficarem atentos, tá? A essas diferenças. Outra coisa, quem está no cheque especial e está contando com esse dinheiro, então, nesse exemplo aqui, esses 283 que ele aguardava receber e não recebeu, tá? Porque ficou um mês retido com o iFood, ele não está cumprindo data também, porque as vendas do dia 12 de maio já eram para estar na minha conta, não caíram ainda. Então eles não cumprem data, eles cobram prazo nosso para que nós sejamos rápidos para fazer a entrega no tempo, senão a gente é punido, só que eles não são tão ágeis assim também. Eles têm 30 dias. Enquanto nós temos 30 minutos para atender o cliente, eles têm 30 dias para efetuar o pagamento e nem sempre é feito, tá? Do dia 12 eu não recebi. Então voltando, quem está no cheque especial pagando 12, 13, 14%, você pega e soma a esses 20% aqui. Então vai ter praticamente uma taxa de 35%. Então o que você vender para o iFood, se você tiver no especial, você considera que você vai receber 35% a menos, porque já vai chegar com 20% descontado, igual está aqui, só que o banco já te cobrou mais 14% pelo tempo que você ficou descoberto, porque você não teve o dinheiro do cliente para cobrir, tá ok? Então fica a dica, não estou questionando se o iFood é bom, é ruim, se é ruim com ele, e pior sem ele, como alguns disseram, não estou discutindo nada disso, só estou mostrando qual que é a matemática, tá? Antes de mexer com o Peter, sou engenheiro mecânico, conheço muito bem números, é o meu forte, então estou tentando ajudar o pessoal aí, tá ok? Então cada um faça a sua opção, a sua escolha, vê o que é melhor para você. Só considere números verdadeiros, eles vão de 20% a 35% por venda, nas vendas online, tá ok? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.